No total, 30% do Brasil é área protegida, cadastrada, mapeada, definida, pronto, consagrada. Isso está fora da produção. O Brasil já começa a ficar do tamanho da Argentina quando você tira isso. É muito ou é pouco? Não sei. Só tem no mundo 10 países que têm mais de 2 milhões de quilômetros. Não tem muito país grande no mundo. O Brasil é um deles, mas só tem 10 com mais de 2 milhões de quilômetros. Então, quanto que esses países protegem? Eu baixei os dados lá desses países, eles protegem 10% do seu território. Nós protegemos 30. Eu não sei se é muito ou se é pouco, 30. Mas é o campeão em termos absolutos e em termos relativos. Não sei se é muito, mas apanhar dizendo que o Brasil não protege suas florestas, ser acusado de não proteger a sua vegetação nativa, é um absurdo. Porque é um país que protege três vezes mais do que os outros países. E o que os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, o que eles protegem? Eles protegem o deserto de Sonora, o deserto de Mojave, o deserto da Mongólia, o deserto da Austrália. Pode ver aqui nas imagens. A área protegida do Brasil equivale a 15 países da União Europeia. Esse é o tamanho da área protegida do Brasil. E é um mapa que a gente tem que mostrar para os europeus. Que normalmente eles planejam o que não executam e depois avaliam o que não fizeram. É o que eles fazem com o Brasil o tempo todo. As ONGs, um monte de gente. A União Europeia. Então, isso é o que a gente protege no Brasil. Essa é a área protegida do Brasil. Por que a gente protege tanto? Por um monte de razões. Mas também por razões como essa. Esse movimento, que talvez tenha gente aqui que conhece, se não, vale a pena entrar na internet e procurar. Farma, here, for us there. Esse aqui é um documento de 80 páginas. O que eles dizem nesse documento? Eles dizem o seguinte. Nos próximos 20, 30 anos, vai ter um mercado adicional de alimentos no mundo, adicional de 40 bilhões de dólares. É os Estados Unidos que tem que ficar com esse mercado. Os agricultores dos Estados Unidos. O único país que pode pegar grande parte desse mercado da gente é o Brasil. Então, ao invés de dar subsídio para nós, está escrito aqui. Ao invés de me dar subsídio, dê dinheiro para as ONG no Brasil e impedir a expansão da agricultura brasileira. Isso está dito lá. Então, bom, não é uma... Não é teoria da conspiração. Fala, é teoria da conspiração. Não, pega lá, entra no set. É financiado pela União dos Produtores de Milho dos Estados Unidos. Isso aqui é um pôster que saiu agora. Agora, eu acho que o americano está certo, sabe? Vocês bateram o pão para elogiar eles. Eles estão protegendo a agricultura deles. Eles estão no papel deles. Agora, tem gente aqui que está trabalhando também para isso. Aí já é um problema mais delicado. Enfim, além disso, o Estado atribui terra para a reforma agrária. Nós temos hoje no Brasil quase 9.500 assentamentos que detêm uma área de 88 milhões e meio de hectares. Quer dizer, é uma vez e meia a área da produção de grãos do Brasil. Esses 240 milhões de toneladas, a gente produz uma área que é muito menor que essa. 10% do Brasil está na mão do INCRA e institutos correlatos em alguns estados. Quer dizer, é um terra-bras. Tem eletro-bras, tem a avi-bras, tem o terra-bras. O INCRA é o maior latifúndio do país. 10% do país. Se você tirar aqueles 30% que não pode usar, na realidade, o INCRA tem quase 20% do Brasil que está na mão do INCRA. Será que falta terra para a reforma agrária? Pode ser que falte ainda em algum lugar. Mas nós já demos bastante terra. Vocês não acham? 20% do Brasil não está de bom tamanho? Os grãos, nós estamos com... Isso é uma vez e meia a área de grãos. Nós atribuímos terra para quilombo. Eu lembro na Constituinte que eles diziam que era de 8 a 12. Um quilombo em trombetas, outro não sei onde. Bom, é 296 já, quase 3 milhões de hectares. Então, o Brasil, nos últimos 15 anos, ficou desse jeito. Tudo isso é área legalmente atribuída pelo Estado. Tente construir uma ferrovia. Vamos visualizar tudo isso em uma coisa única. Não, a escolha da cor é mera coincidência. Não tem nada. Então, quando a gente olha, nós temos hoje 12.500 terras legalmente atribuídas. É bom já ir se acostumando. Então, 37% do país está legalmente atribuído. Tente fazer uma rodovia aí. Ah, mas aqui pode fazer agricultura no branco? Pode. Vai de helicóptero, planta de helicóptero, sai de helicóptero. Essa é a situação. Então, eu não queria gastar mais tempo nisso, que já estou ultrapassando aqui o que eu previ. Essa é a situação das áreas legalmente atribuídas. Está bom? Não, não está. O pessoal quer mais unidade de conservação. O índio quer mais terra. A reforma agrária quer mais terra. Os que não vão bater mais terra. Uma vez eu fiz uma reunião com o presidente do Brasil. O ministro deve lembrar. Não, mas é legítimo o índio. É legítimo. Não cabe. Não cabe. Eles estão querendo 6 milhões de quilômetros a mais. Eu falei, olha, presidente, o senhor anexa o Uruguai, a Argentina e a Bolívia. Paraguai não, porque eles estão indo tão bem. Já teve problema no passado? Melhor deixar. Vai dar os 6 milhões aí, pronto, atende todo mundo. Porque não cabe no país. Então, isso é atribuição de terra. Um país que atribui 30% do seu território para proteção.